É, o basquetebol está focado no Mundial, também se prepara para o Campeonato Paulista, que começa em agosto, você vai acompanhar tudo com exclusividade aqui na tela da TV que mostra você, mas é claro que as novidades ainda continuam acontecendo, como a convocação da Seleção Brasileira. E tem jogadores aqui de Franca, não só jogadores, mas como também o técnico Elinho, foram convocados. Pode colocar a arte aí na tela para você, Jorginho, Lucas Dias, Reinan, Márcio e também o Elinho Garcia, eles foram convocados pela Seleção Brasileira. A lista tem 16 nomes que se apresentam para os treinos visando a disputa da Copa no Japão, Filipinas e Indonésia, com início no dia 25 de agosto. Vamos ver agora a arte com os jogos que o Brasil tem aí pela frente nos próximos dias. Aí está aí na tela para você, muito bacana, primeiro os amistosos, dia 14 de agosto, 3h30 da manhã, horário bom para o Cadu Domene acompanhar, Brasil e Sudão, 16 de agosto, 5h45 Brasil e Austrália, 17 de agosto, 3h30 da madrugada Brasil e Venezuela, aí depois o Brasil tem aí outros desafios. No dia 24 da manhã Brasil e Itália, dia 21 Brasil e Croácia, aí um pouquinho mais tarde, 9h da manhã Brasil e Sérvia. Na próxima tela você vai acompanhar quais são os jogos da Copa do Mundo, o calendário.